Olá, como vai? Tudo bem? A nós aqui pra vez. Mais uma vez tentando arrumar um ventilador. Dessa vez um ventilador, né? Porque ventilador eu não arrumei nenhum, não. O Rodrigo, meu sobrinho, queria pra mim tentar vir. Esse ventilador tá com um problema que ele tá zoando. Ele tá zoando muito quando liga e não funciona. Ele só faz zoeira. Eu acho que esse problema pode ser sujeira na junta da hélice. Eu vou desmontar ele aqui agora e vou tentar ver se eu consigo fazer ele funcionar. É um tipo de serviço que eu não aconselho ninguém que não tem prática de nada a tentar fazer, não. Eu tenho uma noçãozinha já de parte elétrica, essas coisas, por isso que eu vou tentar arrumar. Eu vou desmontar aí tudo direitinho e depois eu vou fazer uma limpeza e tentar montar. Porque ele tá zoando, ele só não rota. Gente, até daqui a pouquinho. A maior parte das vezes, isso é força de vontade. É tentar fazer as coisas que consegue. Daqui a pouco eu mostro, não é o que eu desmontar ele. Aí, gente. Desamontar, eu consegui desmontar. Tá vendo? Desamontei o ventilador todinho. Peguei essa peça aqui, limpei aqui dentro aqui com gasolina. Passei bastante gasolina aqui. Isso aqui tava totalmente travado. Não tava tendo movimento nenhum. Agora, lavei direitinho com gasolina aqui e nessa parte aqui, ó. E nessa parte aqui. Já fiz um serviço de limpeza. Não tô vendo nada de errado nesse ventilador. Nada. Aliás, tem errado porque como eu gravei no início, ela tá zoando e não tá rodando a hélice. Mas, eu acho que é só sujeiro que tá aqui dentro. Agora que eu já limpei com gasolina essas partes, eu vou montar de novo. Ou pelo menos tentar montar, né? É uma pena que não dá pra mostrar como que eu tô montando. Mas não tem erro, não. Essa parte aqui, a gente enfia aqui. Essa outra peça aqui que eu tirei daqui. Ih, aí, complicou, hein? Não, enfia aqui assim. Aí, põe o fundo do parafuso certinho. Não vai ter erro, não. Mas, daqui a pouco, eu mostro a montada. Se o serviço der certo, é lógico, né? Se não der, eu faço de conta que nem existiu o serviço. Aí, só o Rodrigo fica aburrecido comigo. É, até daqui a pouquinho, então. Aí, aqui, eu já coloquei os quatro parafusos aqui. Esses parafusos, a gente tem que apertar o suficiente pra isso aqui ficar rodando, ó. Pra isso aqui rodar. Se apertar muito um parafuso, ele trava e não roda. Aí, trava tudo. Não pode, não. Eu acredito que o erro maior tava aqui. Um mais apertado que o outro. Normalmente, teria que ter uma... A meu modo de ver... Eu nunca mexi no ventilador, não. Mas, era pra ter uma contraporca aqui. Pra apertar uma, pra poder não deixar bambear. Ou aquela, como é que chama? Aquela ruela de pressão. Mas, não tem nada disso aqui. Não sei se a economia da firma quando faz. Ou se alguém já mexeu nisso aqui. Que, normalmente, era pra ter, né? Agora, aquela parte dali, eu ponho aqui atrás, ó. Pra poder movimentar. Eu vou dar outra pausa aqui agora. Depois, eu mostro como é que ficou. Olha, eu montei isso aqui errado. Esse negócio aqui, eu acho que tem que ficar mais virado pra baixo. Nessa posição aqui, ó. Soltar ela. Vou ter que soltar a mão. Mas, isso aqui, eu acho que tem que ficar virado pra baixo de tudo aqui. Porque, o negócio ficou muito de lado aqui, ó. Então, eu tenho que prestar atenção na hora que eu montar isso aqui. Colocar aí mais virado pra baixo. Daqui a pouco, eu mostro como é que vai ter que... Gente, minha gente. Como é que eu apanhei com isso aqui agora? Vou até dar uma dica pra vocês. Quando for fazer da próxima vez um negócio assim, Eu vou marcar com uma canetinha qual é a posição dessa peça dentro do centro e dessa outra aqui, ó. Pra não confundir. Custei é chegar nessa conclusão que é nesse lugar aqui, ó. Pra te falar a verdade, nem tem certeza se realmente é ela aqui. Mas, pelo menos, tá começando a funcionar. Então, ó, já coloquei pra coisar aqui, ó. Já rodou. Então, é o que importa. Ele tava só fazendo zoeiro e não rodava. Ah, deixa eu ver se isso aqui vai mudar de posição aqui, ó. Aí, tá perfeito, ó. Aí, vai dar certo, sim. Isso aqui, eu sou curioso, gente. Eu não sei mexer nisso, não. Eu pego pra arrumar, mas, assim, no chute. Isso aqui é do Rodrigo, meu sobrinho. Ele é mais doido que eu, me deu pra arrumar. Mas, tudo dá certo. É isso aí. Até daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu mostro o resultado final. Aí, gente, já tá arrumado. Funcionando direitinho. É só ligar. Curtiu o vento, aí, ó. Ventando bem. Ah, se você gostar, tá tudo funcionando, ó. Essa aqui é a maior velocidade. Diminuiu um pouquinho. E mais ainda. Então, as três velocidades que ele tem estão funcionando. Se alguém precisar de uma ajuda aí, assim, querer uma informação de alguma coisa, pode me perguntar aqui na parte de baixo, aqui, que eu respondo pra todo mundo. A intenção é ajudar mesmo. E outra coisa. Quem não é... Quem não tá inscrito ainda no canal, se inscreve. E tem um sininho aí, você dá um clique em cima do sininho, pra poder receber todas as notificações que tiver durante o período que eu for postando algum vídeo, vocês vão receber ele. Ô, gente. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, pode perguntar aí. Tchau, tchau.